Era uma feijoada e um churrasco, não devia ir pro jogo. Essa é a conta. Que enviada de bala ali do galo tem chance. Olha o rumo que pode fazer. Olha o Atlético, vai chegando lá dentro. Atlético! Lá dentro! É gol e felicidade. Gol! É gol e o meu time é alegria da cidade. Atlético! Na terra é gol do galo, é gol de Safarino! Mídia Goals Para o Guga, para experimentar a enfiada de bola aqui. Boa, bola para o cabelo, cruzamento, segundo paltero. A tíbia de cabeçada, vai entrando. Defender o Valero lá dentro! Atlético! Lá dentro! Lá dentro! Infelizidade. Gol! Atlético! Lá dentro é gol do galo, é gol de Marrone! Tando bem a bola, abre na velocidade do Safarino, disparou. O Guga tem na ponta direita. Olha o Atlético tentando a enfiada de bola. Nath Fernandes vai fazer o galo. Que linda jogada! Vai fazer lá dentro! Atlético! Que galasso do gol! Atlético! É gol! Que felicidade! Atlético! É gol! O meu time é a alegria da cidade! Na destra, gol do Vingador Atlético no Hulk! Hulk esmaga a rede do goleiro! Hulk esmaga a rede do goleiro! Uma jogada em tabelas de infiltração espetacular no meio da zaga do Laguaira e o Hulk com uma tranquilidade, uma pressão 12 por 8, rolou no cantinho do goleiro lá dentro! Jogada meia esquerda para Johan buscando para o Arana, olha o finalzinho de jogo e o Arana E o Galo anda esse pique todo e cruza! Vai fazer mais um lá dentro! Falei com o Cê! Falei com o Cê! Atlético! É gol! Na destra! Aí! Aí! É gol! O meu time é a alegria da cidade! Atlético! É gol do Galo! Gol do Galo! Gol do Galo! Gol do clube Atlético Mineiro! O líder da fase de grupos, tô na dúvida se Hulk ou Vargas. Natan. Natan, meu Deus, eu te falei. Natan! 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 Natan faz 4 a 0! Natan faz 4 a 0 no parceiro, não é Hulk, não é Vargas. É Natan? É Natan!